A GASPARETE 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 ALÔL Seja bem vinda ao clube Você tem a dica tudo de bom pra esse final de ano É mesmo? Seja bem vindo a nossa rodinha A bica da mansão 拍os a FESDB Eita, carinha, conheci bem. Ele é vinte na balada agora. Eu adoro, manchão de pedra, é tudo de bom aqui. É mesmo? Fui uma vez aí, quase casa, viu? É cliente. É verdade, olha, ele é cliente. O Bola também é assim. Na mansão nunca fui. Eu nunca fui também, conheço de nome. Eu vou em outra na mansão. Mentiroso. Eu já fui aqui na boate. Onde que é a mansão de pedra? A mansão é aqui no final do Night Club. Muito bem, mansão de pedra. Mãe, você deve ter medo, bichinho. Olha o meu grande grupo. Amiga, meu. Se chama. Eu acho. Olha o que é o senhor. Meu amor, quer desabafar? Quer desabafar, amiga? Você tá triste? As pessoas. Vem Natal, Bruno. Tchau. Tchau.